Oi, eu sou a Raquel. Gente, eu perdi 13 minutos de gravação, então, sério, me desculpe. Já tinha 13 minutos e aí quando eu fui ver não tava gravando. E eu mudei muita coisa, mas ela tá com 65 simoleons. Eu consegui alterar o Vivendo com Luxo, que tava uma coisa de autoria alguma coisa lá, não sei. E aí eu coloquei Vivendo com Luxo, que é o certo, né? Consegui alterar, coloquei o certo e agora tá normal. Gente, sério, os vizinhos tão fazendo muito barulho aqui, mas eu tenho que gravar. Ela tava escrevendo um livro lá na biblioteca e o computador pifou. E foi basicamente isso, ela pescou, conheceu umas pessoas novas. Foi basicamente isso que aconteceu e vocês perderam, gente, sério, desculpa. Me desculpas. Agora ela tá dormindo no banco da praça. E... vamos começar então, né? Ainda bem que eu reparei, né, que não tava filmando, porque senão ia perder mais coisa. Aí quando ela acordar aqui do cochilo, ela vai pescar um pouco. Um computador da biblioteca estragou e agora só tem mais um. Se esse estragar também, eu não sei como é que eu vou fazer pra escrever o livro. Ela tá cansada demais pra pescar. Vamos ter que esperar. O que é isso? O bebê chorando. Gente, os vizinhos tão fazendo muito barulho aqui. Toda hora dá um desbarulho. De bomba, sei lá. Eu tô tentando gravar aqui fora. E assim, a minha cozinha é tipo ao ar livre, né? E eu tô gravando nela. E... Então, desculpa. Os vizinhos são muito barulhentos. Será que agora já dá pra ela... Droga, eu esperei muito tempo pra vender, a semente ficou podre e agora vale menos. Depois que ela pescar alguma coisa, Ela vai escrever livro lá no outro computador da biblioteca. É, vocês não perderam muita coisa, não? Aqui tem mais uma semente. Vou pegar a joaninha aqui. Pra vender. Daquela vez... É... No jogo passado... No... Jogo não. Na gameplay passada, Ela vendeu uma joaninha. Vamos tentar vender mais uma, né? Aqui a semente. Aqui a semente. Ela já pescou um peixe. Ela vai parar quando pescar cinco peixes. Vamos procurar aqui no meio também da praça. Nível 3 da habilidade. Agora, ela tem boa chance de pescar novos tipos de peixe. Ainda bem! Finalmente! Finalmente! Ela tá com fome. Tá. Ela tem que comer antes que estraga o cachorro quente. Ela fica sem nada pra comer, né? Deixa eu ver mais rápido. Ela só tá pescando um peixe dourado. Muito bom! Já vou vender de uma vez antes que ele fique podre no inventário dela e... Passa a valer menos, né? 92, simulão. Aqui, ó. Tem mais uma semente. Ela podia estar achando pedras preciosas, né? Mas... Eu acho que não vai ter porque eu tô sem nenhuma expansão. Eu acho que é de expansão. Tem maçã aqui. Ela pode colher e vender também. Então, piscou mais um peixe aqui. Sete. Tem mais um. Olha! Um quilo! Vale dez. Tá melhorando, né? Antes tava pescando só uns peixinhos pequenininhos. Aqui, ó. Tem mais uma árvore aqui. Ela pode colher e vender. E ela vai passar a madrugada assim, gente. Catando coisa pela... Pela praça. Tem uma coisa aqui. Ai, não. O que é que ela tá reclamando que tá fazendo? Comida repulsiva? Por quê? Ai, que cachorro-quente tragou. Ah, come ele. É o único que tem. Ela tem que... Nossa, ela vai vomitar. Ai, bom. Pelo menos ela não tá mais com fome, né? É o que importa. Ai, aqui. Tem que procurar na praça toda, gente. Egue o... Egue o... Egue o... Egue o... Olha, ela já tá com 128. Parabéns Vamos ver aqui agora mais pro centro Vamos procurar uma árvore frutífera Eu acho que ela já rodou o parque todo, né? Não tem mais nada 26 Quente limão Que beleza Limão, dá muito Se você for fazer esse desafio Colha limões Depois ela pode pescar mais um pouco Aí quando amanhecer Eu não sei se vai dar tempo dela pescar Porque 4 horas da manhã já E tá quase amanhecendo, né? Ela ainda tem muita coisa pra fazer Ixi, ela vai ter que dormir Então tá Quando ela terminar aqui, ela vomita Ih, ela vai vomitar agora Ainda bem que não cancelou as ações Nossa, ela precisa Do banheiro Ai, não acredito Cancelou a ação Qualquer árvore que ela ia colher, gente Ah, nossa, ela vai mijar nas calças Mulher do céu Ela tem uma hora Senão ela mijar nas calças Ai, o que que é isso no chão? Dá pra eu arrastar isso pro inventário dela Em vez de ela pegar? Não Vamos colher limão Rápido, mulher Senão você Você faz nas calças Ótimo Nossa, gente Sério, esses vizinhos são muito retardados Soltando essas bombinhas Soltando essas bombinhas Olha que lindo Ah, não tem problema não Ah, não tem problema não Ninguém viu Corre Nem com você Isso Vamos ver se dá pra vender borboleta Nossa, ela tá fedendo Ai, que fofinha A borboleta Ai, que bonitinha a borboleta Gente, eu devia ter tirado foto Ah, vale nove Mas tadinha Tadinha Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, sério Desculpa Mas eu não quero Vem, tadinha Ah, droga Eu ia tirar foto Foi mal, gente Esbarrei em vocês Aqui, ó Tem uma semente ali Olha que ela fica rigorosa Eu quero pegar as borboletas de novo Pra tirar foto Aqui, tem mais uma aqui Uma semente aqui Ai, tem maçã Aqui, ó Vamos colher, gente Porque agora Ela vai virar jardineira Não é mais escritora de livros, não Ai, é uma borboleta Será que ela Vai no nariz dela Igual a monarca lá Ah, tem aqui também Não, mulher Não Nossa, ela desmaiou Ela desmaiou Ela tá fedendo Tá com sono Gente, mas ela precisa ganhar dinheiro Trinta e seis Trinta e seis Três E dezesseis Gente, ela já tem duzentos e oitenta e um Passando o dia aqui A madrugada, na verdade Oito horas da manhã Ela ficou a madrugada inteira aqui E ganhou muito dinheiro Gente, eu preciso fazer isso mais vezes Vamos ver aqui Se a borboleta vai na cara dela Tenta tirar a foto Que fofa Será que dá pra vender? Trinta e sete Ai, meu Deus Ai, eu vou vender Desculpa Mas A borboleta monarca nem voltou pro lugar dela Eu achei que ela ia voltar lá pro Pro lugar onde eu achei ela Mas já que ela não voltou Então Ai, eu vi uma coisa ali Aí Tem uma semente aqui Tem mais outra semente aqui É isso que ela vai fazer da vida, gente Colher sementes E árvores E pegar borboletas É isso que ela vai fazer da vida Bom, ela Aqui, ó Tem mais uma macieira Vamos ver se tem mais árvore Principalmente limão, né Achei um limoeiro Aqui Que limão Que limão dá Dá muito dinheiro Aqui Mais maçã Gente É isso Que ela vai fazer da vida Ela já tem Trezentos e dezoito É que eu já vou Colejar, né É isso que ela tem que fazer da vida Deixa eu tirar uma foto aqui Gente, colher árvores Dá muito dinheiro Ih, ela precisa tomar banho e dormir, né Depois que acabar aqui Se bem que isso aqui nunca acaba, né Acabou de colher Já tem uma outra coisa pra colher Ai, limoeiro Graças Nossa Trinta e seis de novo Vinte e oito Olha, já tem quase quatrocentos, gente Deixa eu ver se é adicionado alguma coisa Não mudou nada Podia dar pra vender essas Essas cestas Não, não dá, não Ai, gente Ela tá fedendo muito Você não tem vergonha de sair fedorenta, não, mulher Olha o xixi que ela fez ali Bom Vai demorar um pouco pra ela colher E fazer tudo que eu pedi pra ela fazer O que que a gente faz, né, gente Ai, mais cinco maçãs Mulher, você tá com fome? Você podia comer uma maçã que você colher Mas Não Eu já vou Terminando aqui Ela vai na academia dormir Tomar banho E aí eu vou construir, né Terminar de construir a casa dela lá Quer dizer, terminar assim, né Construir mais paredes Já dá pra fazer Talvez a sala Porque cada parede é 70 Talvez Ixi, tem mais uma semente aqui Talvez dê pra Terminar As paredes da sala Será? Bom Agora eu preciso achar a academia Onde fica a academia Isso É aqui Olha a placa Ele nunca viu essa placa Então, né Vamos Vai Nossa, ela vai desmaiar de novo Ah, mulher Nossa senhora, bugou tudo Ela tá vermelha Coitada Ela precisa dormir E tomar banho Mas Vai, mulher Olha lá A outra pescando lá Podia ser você Mas você precisa dormir, né Acorda Coitada Será que ela vai conseguir Tomar banho Pelo menos Tem que conseguir tomar banho E aí Você dorme E o que eu vou fazer? Ah, construí a casa dela Gente, esqueci completamente Ela ficou acordada Aqui, ó Já é meio dia Ela ficou acordada Ela tá acordada Desde meia noite Só correndo o negócio E ela dormiu super pouco Ela só deu uma cochilada Porque ela não tá dormindo direito E ainda fez Estina calça Nossa senhora Ela podia nadar Aqui algum dia, né A gente tá tão feliz Que ela já tem 402 simoleons Vai receber 105 por semana Gente De direitos autorais Gente, tô muito Muito, muito Feliz Vamos ver aqui Dá pra Vamos ver se dá pra Construir a Sala dela Finalmente Primeiro cômodo Aí já pode Colocar alguma coisa Aqui, né Pra ela dormir Ai, não vai dar Bom, mas tá quase A gente já Construiu um pouco mais Aqui pelo menos Aí quando ela terminar De construir a sala Eu já compro uma Eu já junto o dinheiro Pra comprar uma cama Que é o que ela tá Mais precisando Porque ela só tá Tirando o cochilo E Uma geladeira Mas a cama É a primeira coisa Que eu vou comprar Nossa, tá cheio A mole ali Coitada Tô tirando o cochilo E ela tá Super, super Cansada Depois ela Vai acordar Vai tomar sorvete E depois Vai escrever livro Na biblioteca Espero que o computador Lá dure, né Na verdade Eu tô achando Que eu não vou Comprar nada Primeiro As primeiras coisas Que eu vou comprar Pra casa dela Vão ser cama Uma mesa Uma cadeira E um computador Porque se esse computador Se o último computador Da biblioteca estragar Ela não tem mais nenhum Não tem mais como receber Dinheiro de livro Quer dizer Dinheiro vai receber, né Mas assim Acabando as seis parcelas Desse primeiro Que ela escreveu Já era Oi O computador foi cons... Foi consertado Então tá, né Então que bom Porque Senão vai ficar difícil Continuar escrevendo Ela tá muito cansada Pra isso Então Coitada Ela tá com muito sono Cochila É muito pouco Ela precisa urgentemente De uma cama A primeira coisa Que eu vou comprar Vai ser uma cama Tá cheio aqui Gente do céu Não tem nem paz Pra ela dormir Então corre, mulher Corre, corre, corre Se bem que não vai dar Pra ela escrever muito O livro Porque Ai gente Tô muito perdida Porque ela vai Tá com sono Mas aí Ela dorme aqui Na biblioteca Aqui tem um sofá Não tem Tem Ai quando ela ficar Com sono Ela dorme Ela tá escrevendo Um livro de humor Que chama Eventualmente Evans Eventualmente Não fui eu que dei esse nome Gente Pronto Terminou de tomar o sorvete Agora ela vai lá E Gente Tô feliz Então Ah não Deixo Vamos lá então Gente Ai gente 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 Tem um borboleta Aqui Tem borboleta Aqui Eu vou vender Vocês Vou vender Vocês Vou vender Uhum Tem até uma borboleta Amarela Desculpa Borboleta Mas eu vou vender Pra você Pra Pra um Borboletário Tá lá Vocês vão ser mais felizes Assim Eu espero O que é isso É joelhinha Pode catar também Vamos ver se alguma Vai na cara dela Eu quero filmar Eu quero tirar foto Ai que fofo Gente Que amor Deixa eu tirar foto Da borboletinha Ai que amor Ai gente Não tô conseguindo Ai Que fofo Vamos vender aqui Antes que fique podre Essas Maçãs Mulher Isso é ruim Não conseguiu Ai agora Ela vai lá Na biblioteca Gente Quem é isso Que ela tá Isso é uma joaninha? Escrita Ela tira um cochilo Mulher Onde você tá É um besouro japonês Opa 14 Tá ótimo Agora ela já tem 165 Já dá pra comprar Mais duas paredes E aos poucos A gente vai construir Na casa Gente A coitada Vai passar mais tempo Lá depois Colher no parque Todo dia Ela vai ter que fazer Aquela coleta Toda assim Praticamente Todo dia Quase todo dia E vai ficar Escrevendo livros Cada de uma coisa nova Então gente Ela vai aqui Terminar de escrever O livro Quer dizer né Ela não escreveu Quase nada Dele ainda E ela já tá No nível 4 de escrita E 3 de pescaria Então Tá ótimo Evoluiu Um nível De habilidade No terceiro capítulo De cada habilidade Que ela tem Ela tinha que ter A habilidade de jardinagem Que ela tá colhendo O negócio Então gente Eu vou finalizar A gameplay por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Clique em gostei E até o próximo vídeo Tchau